Comércios, casas, pedestres. Nada escapa da mira dos assaltantes no Parque das Flores, em Goiânia. Cansados de tanta violência, moradores da região se uniram para cobrar segurança. Todos os comerciantes, todos os moradores, estão pedindo socorro para a Polícia Militar do Estado de Goiás, para o representante da Polícia, da Segurança Pública, vir tomar conta dessa região nossa aqui. Eles contam que todos os dias pelo menos um roubo acontece por aqui. Prova disso são as inúmeras imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação dos criminosos. Esse comércio foi um dos últimos a ser alvo dos bandidos. A operadora de caixa, que tem medo de mostrar o rosto, conta os minutos de terror que passou. Eles entraram como se fosse cliente normal, aí no caixa ele chegou, encostou e deu voz de assalto. Falou que era um assalto e que era para mim abrir a gaveta do caixa e passar o dinheiro para eles. O bar do Latife foi arrombado há um mês. Tudo foi registrado. O ladrão, que parece ser menor de idade, senta no chão para arrombar a grade. Ele consegue entrar, mas logo o alarme dispara. Apesar do arrombamento e tal, mas eles não levaram muita coisa e o alarme disparou e eu cheguei logo em seguida. Mas a gente está realmente sem segurança no nosso bairro. Essa outra imagem mostra um casal e possivelmente o mesmo menor em frente a uma distribuidora. Um deles consegue entrar e quando pega o que quer, vai embora. Esse aqui é um ponto crítico também. A Thelma estava me contando que a filha dela, inclusive, foi assaltada aqui nesse ponto, né Thelma? Por que é um lugar tão perigoso? A maioria dos moradores aqui não pegam ônibus devido a quantidade de assaltos e roubos aqui. A minha filha já perdeu dois celulares aqui. Elaine teve o celular roubado quando caminhava pelas ruas do setor. Eu estava voltando do ponto de ônibus, descendo para ir para a minha casa, quando por volta do meio dia e meio, veio dois motoqueiros descendo a rua. Eles me abordaram já com uma faca, apontando para a minha barriga e eu fiquei muito nervosa. No setor balneário Meia Ponte, bairro vizinho, o problema se repete. Essas imagens foram gravadas pelas câmeras internas de uma academia. O ladrão entrou pelos fundos, se escondeu, até que o lugar ficasse vazio e então agiu. Polícia militar não procura a gente, polícia civil não vem. Se a gente vai até eles, a gente não tem resposta. Eles pedem testemunha de crimes acontecidos e ninguém tem testemunha. As nossas testemunhas são as gravações. Há dois meses, nossa equipe gravou com Leandro sobre o furto. E ele garante que praticamente nada mudou de lá para cá. Nós, comerciantes, estamos vigiando, estamos sempre fazendo essas campanhas aí, tentando movimentar, buscar essa segurança e ninguém viu melhoria em polícia militar, polícia civil, a gente não vê nada, ninguém sabe de nada, não temos resposta. A gente está refém dentro de casa. A gente não pode sair, a gente não pode se divertir, a gente não pode nada. Daqui a um dia a gente não vai poder nem trabalhar. Tchau.